Praia o recado CHAM nua O cara do momento Prefeito de verdade Mas quando que ele vore Vê o povo da cidade Ele tá trabalhando como ninguém trabalhou Ele é o melhor ter feito no interior O cara do momento Prefeito de verdade Mas quando que ele vore Vê o povo da cidade Ele tá trabalhando como ninguém trabalhou Prefeito do melhor ter feito no interior Já tá na boca do fogo, parece qualquer demais Perfeito não, rapaz Juro a palavra é diferente, diferente, ilusirais Perfeito não, rapaz Já tá na boca do fogo, parece qualquer demais Perfeito não, rapaz Juro a palavra é diferente, diferente, ilusirais Perfeito não, rapaz Vamos se torna bem no reino É o perfeito, é o perfeito, é o perfeito, é o perfeito Perfeito não, rapaz . 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 Doutor Raquel, vamos dar o batido, vai fazer o ponto, fica comigo, fica com o coração e dançar, fica a garrafa, sai da calçada, meu lado direito, meu lado esquerdo, vem fazer a festa no ponto, da consumição da parte da eternidade, e dação essa luta que é fechosa, é mazé, é cultura! Alô, palha! Alô, palha, no pebraço, apresentando ao afeto de baixo, já tem um delícito, o assalto, o modernismo, o modernismo, faz prazer pelo povo, a modora! Alô, palha, 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 pal Gente, Naldinho, faz um pouquinho o som aí, a música Eu quero testar o povo Eu quero testar o povo Minha nação laranja Basta mais, basta mais, basta mais Naldinho, basta o som Abelinho, baixa um pouquinho o som da música Só um pouquinho o som da música Gente, nação 44 Vocês querem passeata? Vocês querem passeata? Então tá confirmado, viu? Aqui é trabalho Fazer foto aqui, gente Vamos fazer a foto aqui O parelhão vai fazer a foto O maldinho, o som Fazer a foto, né Bruno?